O que é o Unimar Universidade de Marília? O que é o Unimar Universidade de Marília? O seu futuro profissional garantido. Marília também participa das manifestações contra corte de verbas para a educação. Daqui a pouco você vai ter as informações e a repercussão em todo o território nacional. Falando-se em educação, Universidade de Marília promove o Seminário Internacional de Educação e a Semana de Pedagogia. O diretor da Havan vem à Marília para vistoriar o prédio e confirma contratação de 150 funcionários para a futura loja. O momento da economia. O PIB deve crescer no primeiro trimestre ou não? Ou teremos uma marca negativa? O ministro da economia diz que Brasil está no fundo do poço. Como ficaria exatamente essa questão? E ainda, o Univesp abre inscrições para o vestibular em todo o estado, mas não para o Polo de Marília. O Seminário de Produção e Reprodução Animal. E ainda como destaque também, a Unimar vai promover a Semana da Oceania. A partir de agora, quatro notícias, a informação para você. E a gente começa falando sobre educação. A Universidade de Marília promove o Seminário Internacional de Educação e a tradicional Semana de Pedagogia. Estamos recebendo o doutor Antônio do Zeis Lopes Melo, doutor em Educação. Doutor, boa noite. Boa noite, Henrique. Importante evento. Falando sobre o evento Seminário de Educação e também a Semana de Pedagogia. Sim, boa noite ao telespectador. Nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre o nosso evento que começa hoje, dia 15, 16 e 17, encerramento. Hoje nós temos a Mesa Brasil e nós temos dois personagens importantes da educação de Marília, que é a Silmara Pisa, que é a dirigente regional de ensino de Marília. E temos também o professor Helter Bock, que é o secretário municipal da educação. E eles estarão falando sobre as novas mudanças na educação que decorrem das novas bases comuns curriculares. Amanhã nós temos a Mesa África, celebrando o nosso convênio com a África. A Unimar está abrindo um convênio importante em educação com a África. E amanhã nós teremos aqui dois professores. Um da Angola, que é o professor Aristides, e o outro que é o professor Muglumi, que estará falando também das experiências com a educação nos seus países. E a nossa parceria e esse intercâmbio que pretendemos estabelecer é para que esses países possam colaborar mutuamente e nós descobrimos um pouquinho mais da África. Um evento aberto para educadores de Marília e toda a região também, não, professor? Sim. Toda a comunidade está convidada. Os nossos alunos participaram desse evento ajudando o nosso coordenador, o professor Marcos Mecham, na organização. Mas toda a comunidade está convidada a participar nesses três dias com a universidade. Bem, eu pergunto para o senhor um doutor em educação. Momento da educação no país, como o senhor avalia? Estamos aí com um importante movimento surgindo para a defesa da educação brasileira. As universidades públicas entenderam a ação do nosso ministro como uma ameaça à sua liberdade. Mas vamos ver se isso se resolve de uma maneira boa. Hoje ele abriu debate com a Câmara dos Deputados e então esperamos que disso venha uma boa resposta para nós. A educação continua sendo um desafio para os governantes do país, doutor? Sim, é um desafio importante. Nós temos metas a serem cumpridas pela educação. Nós temos aí o Plano Nacional de Desenvolvimento da Educação e nós temos metas para serem atingidas. e nesse sentido há todo um esforço de todas as secretarias brasileiras de elevar o índice da educação desde o fundamental até o médio, assim também como as universidades. Nós temos importantes universidades brasileiras, já com um índice de pesquisa internacional e bastante significativo, não só no mundo, mas principalmente na América do Sul. Então eu acho que as universidades e a educação brasileira conseguiram um status bastante importante tanto na pesquisa quanto na qualidade, na inclusão, mas ainda o esforço é grande principalmente por causa desse problema agora com os cortes de verbas. Muito bem. Obrigado ao doutor Antônio dos Reis. Lopes Melo, nosso convidado para falar sobre o Seminário Internacional de Educação e a Semana de Pedagogia que a Universidade de Marília está promovendo. Aliás, esse é o assunto do momento. Vamos até São Paulo porque a manifestação contra corte de verbas para a educação. É o assunto do momento e você confere a matéria. Quem frequenta universidades públicas tem se sentido sob ataque. Fica muito difícil com os cortes de verba, com todo esse retrocesso, pensar tanto em continuar produzindo quem já está quanto para quem não está aqui dentro entrar e iniciar suas produções acadêmicas. Uma sensação de falta de esperança, mas que na verdade a gente precisa encontrar força para lutar pelo aquilo que a gente acredita. Para mudar o cenário de desesperança foi criado o Observatório do Conhecimento que defende a autonomia das universidades garantida pela Constituição e as ciências humanas, alvo de críticas recentes do governo. José Edson de Melo, professor da Universidade Federal de Pernambuco, faz parte dessa rede que envolve todo o país. Nós entendemos que a sociedade precisa tomar conhecimento da relevância da universidade para o seu desenvolvimento econômico, tecnológico e científico e para a formação de capital humano. O Ministério da Educação impôs um corte de verba de 30% a todas as universidades federais. De acordo com o Observatório do Conhecimento, o orçamento das instituições perdeu quase metade dos investimentos nos últimos cinco anos. Isso representa uma diminuição de mais de 38 bilhões de reais. O Observatório do Conhecimento vê como saída para a desinformação o esclarecimento. O grupo formado por associações e sindicatos de professores do ensino superior pretende ampliar o diálogo com o Congresso Nacional e participar de políticas públicas relacionadas com o tema. Outro objetivo é conscientizar congressistas e membros do Poder Executivo da importância das ciências humanas para um desenvolvimento integral do país. Uma medida como essa revela um desconhecimento absoluto dos rumos da sociedade contemporânea. A sociedade contemporânea, que é a sociedade da tecnologia, da chamada inteligência artificial, ela pressupõe a formação interdisciplinar e de um profissional completo. Recentemente, a CAPE suspendeu a concessão de bolsas de mestrado e doutorado. Não tem como desenvolver economicamente o país sem investir na educação e sem fomentar a sua produção científica, tecnológica e a inovação. Então, a nossa defesa não é só pela universidade, é pelo desenvolvimento do país, é pela soberania do país. Pois é, esse é o assunto do momento, manifestações contra cortes na educação ocorrendo em todo o país. Ainda, Bolsonaro chama de idiotas úteis os manifestantes. O Bolsonaro está nos Estados Unidos e diz que manifestantes contra cortes são idiotas úteis. O ministro da Educação vai à Câmara Federal, ironiza deputados e ouve gritos de demissão já. Está realmente bastante conturbada a situação. E a gente continua falando sobre educação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, abrindo inscrições para vestibular desse meio de ano para muitos polos, não para o de Marília. Isso é importante ser esclarecido, por isso convidamos o coordenador do polo de Marília, da Univéspio Médico-Geriatra, Ricardo Cobazzo. Doutor Ricardo, boa noite. Boa noite, Zé Henrique. Boa noite, telespectadores. Sim, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, uma universidade 100% de educação à distância, criado em 2012, lança agora um vestibular com 5.120 vagas em 183 polos, 155 municípios aqui do Estado de São Paulo. Esse é um curso inovador, vai envolver o curso de licenciatura em letras, mas esse curso que está sendo desenvolvido prioritariamente nos polos, que tem já o curso de licenciatura de matemática, que não é o caso de Marília, ele prevê um ano de um núcleo comum de formação e depois três itinerários formativos distintos que podem levar o estudante da Univéspio a se formar ou em pedagogia, ou em matemática, ou no novo curso que seria o curso de letras. Quais os cursos oferecidos em Marília na Univéspio no momento? Nós temos os dois cursos de engenharia, o engenharia de computação, engenharia de produção, temos também o curso de pedagogia e o curso superior de formação em gestão pública, que isso é uma parceria da Univéspio. Bem, o senhor tem a informação também com relação ao futuro. Temos ótimas previsões para o futuro na unidade aqui de Marília, doutor Ricardo? Sim, para o próximo ano, segundo o nosso presidente da Univéspio, Rodolfo Azevedo, nós teríamos em 2020 já uma implementação de novas turmas nos 330 polos em 287 municípios. Então, hoje a Univéspio atende a mais de 44% do território do estado de São Paulo. Isso dá à Univéspio uma permeabilidade muito grande, eu acho que é uma ação inovativa em termos de educação à distância e nós acreditamos que no ano que vem nós teremos novos cursos em Marília também. Bem, eu não posso deixar de perguntar, o senhor é coordenador da Univéspio Polo Marília e também faz parte da FABEMA Faculdade de Medicina de Marília. Como vê todo esse tumulto no momento sobre corte de verbas para a área educacional, doutor Ricardo? Muito embora a Faculdade de Medicina de Marília seja uma autarquia vinculada ao governo do estado de São Paulo, certamente qualquer corte de verbas públicas para o setor de ensino superior virá afetar também a FABEMA. Então, nós lamentamos muito que esse corte seja feito de uma maneira linear, eu acho que isso é alguma coisa que traz uma repercussão futura muito danosa e nós tentaremos, obviamente, em cada uma das universidades, em cada uma das instituições de ensino superior, com muita responsabilidade, com esses cortes, enfrentando essa realidade, eu acho que é dinamizar a criatividade, utilizar nesses momentos de crise os nossos melhores recursos para tentar manter a pesquisa, a extensão e a graduação de uma forma adequada também dentro da FABEMA. O ensino à distância já é uma realidade? Sem dúvida. Nasce, então, com essa proposta no estado de São Paulo, um ensino público à distância. E isso se vê de uma forma bastante otimista em algumas áreas tecnológicas, como as engenharias, em várias licenciaturas. Então, nós temos a expectativa de que num futuro muito próximo, Zé, a gente consiga envolver também novas áreas e, quem sabe, num futuro não muito distante, também alguma área de saúde. Muito bem. Obrigado ao médico geriatra Ricardo Cobazzo, ele coordenador do Polo da Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, em Marília, e também faz parte da FABEMA, a Faculdade de Medicina de Marília. E aqui em Marília, a adesão também foi grande de educadores e alunos nessa manifestação contra o corte de verbas. Você vê aí as fotos da manifestação que aconteceu pelo centro de Marília, chegando até a famosa ilha, ali próximo ao terminal rodoviário urbano. Muita gente participando, inclusive educadores e alunos de escolas particulares. Porque, é claro, realmente não pegou nada bem para o governo Bolsonaro o corte de verbas para a área educacional. E também, é claro, o ministro da Educação batendo boca com deputados da Câmara Federal. E outro comentário que realmente ficou esquisito, segundo analistas políticos. Bolsonaro chamando de idiotas úteis todos esses manifestantes. por todo o território nacional. Segundo Bolsonaro, utilizados como instrumentos políticos. Daqui a pouco, o diretor da Havan vem a Marília conferir as obras do prédio da futura unidade. A loja deve contratar 150 funcionários. O momento da economia. O PIB no primeiro trimestre será negativo? O Brasil está no fundo do poço? Como afirmou o ministro da Economia, Paulo Guedes. A gente volta já já.